Primeira candidata Primeira candidata É uma baixinha Ela só vai descolar pra gente Porque a fantasia dela é comprada Raira Kuh Veio de Supergirl Da Marvel Salva de palmas pra Raira Apassione Supergirl Põe de palmas pra Raira Põe de palmas pra Raira Para o júri eu vou contar Para o júri eu vou contar a partir da primeira Realmente candidata, tá? A trigésima Já não é mais, então Tivemos 30 inscrições É menina, hein? Hoje vocês vão se espaldar Mas Desfile cosplay Feminino 35 garotos Ótimo Vamos lá Feminino 35 garotos Primeira candidata Fernanda Regina Palma Personagem Aqui tá escrito Air Gear Segunda candidata Leila Cristina Timoku Personagem Saori Cavaleiros do Zodíaco Cavaleiros do Zodíaco Música E a terceira candidata Simone Lima dos Santos Personagem Robin De Batman Música Quarta candidata Débora Monteiro Brito Personagem Supergirl DC Comics Música Quinta candidata Bruna Monteiro Brito Personagem Quilua Ponte Hunter vs Hunter Música Sexta candidata Sabrina Azevedo Gomes Personagem Alucard De Castlevania Música Sétima candidata Camila Gambino da Costa Personagem Saori Cavaleiros do Zodíaco Música Música Oitava candidata Tatiel Ramos Bento Personagem Mário Fonte Mário Brás Mário Brás Personagem Candidata não veio Música Então vamos parar Estou pedindo para Estou pedindo para Os candidatos demorarem um pouquinho mais aqui na frente Os candidatos avaliarem Os jurados avaliarem melhor aqui Nona candidata Franciele Goulart Pacheco Personagem Poison Ivy Fonte Fátima Música Décima candidata Luísa Fernanda Machado Personagem Missa Fonte Death Note Música 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 Décima primeira candidata Otávia Alves Serre Fonte Personagem Alequina Fonte Música 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 A candidata não veio. Vamos passar para a décima terceira candidata, Elomira Aparecida, personagem Jiraiya Onchi Naruto. São os dentes para alguns ajustes aqui no Rápido Júri. A candidata não veio. Tchau, Tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso?